E eu lembro também daquelas velhas tropeadas com os cavalos, com os bois, né moça? É mais uma velha lacinha! Vejo uma tropa que passa naquela estrada, não passa o levar boiada e vai descendo chapadão E o madriero na frente com o cargueiro, vai fazer o carreteiro naquele fogo de chão E o madriero na frente com o cargueiro, vai fazer o carreteiro naquele fogo de chão Vai um tropeiro na imensida, um meu cipampa tomando canha na guampa e um amargo chimarrão Vim da tarefa de chugado na xerqueada, levanta de madrugada e faz o fogo de chão Vim da tarefa de chugado na xerqueada, levanta de madrugada e faz o fogo de chão Vim da tarefa de chão Para um baile de galpão E o gaiteiro puxa o fole da cordeira E a peonada canta a verso Perto do fogo de chão E o gaiteiro puxa o fole da cordeira E a peonada canta a verso Perto do fogo de chão Vai chorando o gaiteiro E aí só se ouvia O barulho da sola da bota Porém na estância da saudade Seu tropeiro sonho Como o carreteiro Para a estrada do arrancão Da estrapeada Eu sinto grande saudade Dessa estância do meu pago E do velho fogo de chão E assim nós vamos indo No compasso desse chote, mostraram E agora eu vou tocar pra vocês um chote O saudoso, o chote revoltoso Conhece? Já ouvi falar, Pedro Matias Hei, hei! O saudoso, o chote revoltoso E aí, o chote revoltoso A gente vai para os cãs E aí, o chote voltoso Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal